Em 1908, na linda capital mineira, nasceria a dona Sara Grande Dama Brasileira, descendente de uma família mineira tradicional. O destino a preparava para um futuro especial. Filha de seu Jaime Gomes, de Minas, foi deputado. A vida pública estaria junto sempre a seu lado. Em seu caminho um homem, o destino colocou. Num baile de formatura, Juscelino a encontrou. Logo após esse momento, começaram a namorar. E o amor entre eles dois, o tempo fez aumentar. Logo em seguida, o noivado veio na continuação. Dona Sara passaria uma grande provação. Juscelino foi para a Europa, pelo estudo convidado. Devido a essa mudança, foi rompido seu noivado, aconselhada pela mãe. Ficou de pronto a esperar o seu amor Juscelino da Europa retornar. Logo após o reencontro e noivado reatado, em 1931, os dois estavam casados. A partir deste momento, seu marido o acompanhou. E de sua carreira política, junto ela participou. Sempre mostrando a importância, tantos cargos ocupados. Muitos foram os projetos, por ela, idealizados. Sendo esposa do prefeito, deputado ou senador. Não importava o status, muito menos o valor. Seu papel, de esposa e mãe, muito bem desempenhado. Nos bons e nos maus momentos, JK tinha a seu lado, mais que uma dama e esposa. Um escudo protetor, determinada e guerreira suave como uma flor. Dona Sara mostrou força, mesmo depois do acidente. Ao perder o seu esposo, este grande presidente, construiu um memorial, mostrando ser a guerrida. JK viu lá de cima, mesmo estando em outra vida. A mulher e companheira, demonstrando o seu amor, construiu este monumento em homenagem ao Senhor. Tanto faz, ser no Goiás, ou no Estado Mineiro, na cidade de São Paulo, ou lá no Rio de Janeiro. O nome de Dona Sara é um orgulho para a nação. Trabalhou para seu povo que tinha em seu coração. JK, teve a seu lado, a todo tempo presente, de prefeito a deputado, governador-presidente. Dona Sara Kubitschek, esta grande mulher mineira, que foi exemplo de esposa e de dama brasileira.